E aí meus bidos instaladores, e aí meus bidos sobreviventes Bom galera, saiu aí o teaser oficial da série The Last of Us The Last of Us é um dos maiores jogos de todos os tempos, é um dos jogos mais elogiados tanto pela crítica quanto pelo público de todos os tempos Tanto o primeiro jogo quanto o segundo jogo O segundo jogo já tem uma maior polêmica ali né, por conta do protagonismo das mulheres, por conta da representatividade E isso infelizmente afetou alguns homens aí que não tem muito... não tem... não tem muito pé firme, entendeu? E de qualquer maneira eu sou um grande fã, eu tenho aqui o The Last of Us 2 em mídia física O primeiro eu tenho em mídia digital mesmo né, lá no Playstation 4 E eu simplesmente amo, eu amo essa franquia, amo esses personagens, já joguei mais de uma vez tanto um... Não, o dois não, o dois eu não joguei mais de uma vez, mas enfim, quero jogar, quero jogar num modo mais difícil por assim dizer E eu sinceramente estou muito empolgado pra essa série, principalmente porque ela é produzida pelo autor, pelo diretor dos jogos né Então tem uma mão firme ali de quem conhece os personagens, de quem entende eles E ele já afirmou que a série vai explorar outros caminhos, vai ir para outros lados E eu quero muito ver como é que eles vão fazer tudo isso né, eu tô bem animado A minha irmã também já jogou, eu até chamei ela aqui pra reagir o trailer com vocês Mas ela não tá afim, ela ultimamente tá nessa pegada de não quero ver trailer, eu quero já ver o conteúdo Então talvez eu consiga trazer ela aqui pra reagir aos episódios Mas não esperem por isso, beleza? Então bora lá reagir porque eu tô realmente muito empolgado E quem me acompanha nas redes sociais sabe disso Outro relógio Lembro Caramba, tá igualzinho O barulho é igualzinho Caramba, eles vão trazer isso já? E você disse tudo certo Caramba, você pode salvar Tá maluco, mano 2023 Mano, sabe o negócio que eu pensei? Eu não sei você, sabe o negócio que eu pensei? Eu pensei assim, cara Eu preciso jogar esse jogo de novo E aí em seguida eu pensei Será que vocês estão parindo vendo eu jogando de novo esse jogo? Tipo assim, eu jogo de novo, sei lá E um modo um pouquinho mais difícil Porque eu sei que o mais difícil de todos seria Eu ia morrer muitas vezes E aí eu relembro a história E talvez quem não tenha jogado Descubra a história E talvez quem já tenha jogado relembra a história junto comigo E aí quando sair a série a gente vai tudo junto nessa Eu acharia muito legal E se vocês toparem Eu começo isso em outubro já, tá? Eu já começo com vocês Porque Meu Deus Que trailer Que teaser legal, sabe? Tipo assim O ruim é a música, né? Porque aí dá um baita de um copyright pra mim Mas em si As cenas A forma como eles vão apresentando Bem aos pouquinhos Alguns detalhes E alguns planos Alguma coisa ali que Não entregue tanto Alguns momentos Mas depois eles começam Indo entregando cada vez mais Com o decorrer da parada E aí no final Eles até mostram, né? Um dos instaladores Assim O que é muito legal E eu tava esperando por isso Mas eu admito que eu criei uma certa expectativa de se fazer no trailer Que eles acabaram não agregando por mim Que por mim era Apresentar várias coisas E deixar o som do instalador pro final Não precisava nem mostrar o rosto Só mostrava o som do instalador Eu ia achar perfeito E um detalhe muito interessante, galera É que a música do trailer Aparentemente É a música de quando o Joe e a Elis tão viajando pela cidade E eles acabam sendo pegos por aqueles batedores Sabe? Aquelas pessoas que apontam Que fingem ali que tá sofrendo E aí Sabe? Aí é uma mentira E aí o carro tenta fugir E depois é pego Escapa E eles tem que ali enfrentar os seres humanos mesmo Então essa cena seria basicamente a trilha da música E eu gostei da trilha da música mesmo, né? Porque ela realmente traz essa pegada de The Last of Us Então não só tá no jogo Como ela traz a pegada mesmo Ela fala sobre sobreviver, né? Sobreviver sozinho Sobre precisar da ajuda de Deus E para quem quer saber Talvez o nome da música é Alone and Forsaken Então, galera A partir daqui a gente vai meio que analisar um pouco o trailer, entendeu? Porque aí, o que que vai acontecer? Eu vou falar das coisas que eu lembro, entendeu? Das coisas que eu falo assim Ah, isso daqui é tal parte 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 do jogo E outras partes que eu não lembrar Vai ser pra realmente lembrar Jogando em jogo, né? Ou algo do tipo Mas enfim Espero que vocês estejam comigo nessa Porque, cara Que trailer Que trailer legal Aqui é muito importante já frisar Porque tipo assim Pra quem não sabe É verdade Eu vou até fazer isso daqui Porque eu cometi um gaffe, né? The Last of Us Pra quem não sabe É um jogo É uma história que se passa Em um mundo pós-apocalíptico Em que as pessoas foram infectadas Entendeu? Eu não lembro muito bem Se eles explicam qual que é o vírus De onde veio o vírus Mas quando o jogo começa Tem o Joel e a sua filha E aí eles decidem Eles tem que sobreviver a isso, entendeu? Eles passam ali por uns perrengues Em que essa infecção tá começando Os jornais tão anunciando Eles tentam fugir Em determinado momento desse logo início A filha do Joel morre A filha do Joel morre O jogo vai lá e se passa 20 anos depois No futuro Ele já tá velho Ele já tá caindo aos pedaços Ele tá realmente muito abalado com a vida E aí a gente vai descobrir Como é que tá o mundo 20 anos depois, entendeu? Como as pessoas estão lidando Com esses instaladores Com as pessoas que foram infectadas A gente vai descobrindo Que essa infecção tem uma evolução Tem certas pessoas que estão em estágio Tem certas pessoas que estão em outro estágio Com esse vírus E em determinado momento O Joel vai encontrar uma garota Que precisa ser levada para tal lugar E aí eu não vou explicar muito bem o porquê Mas ela precisa ser levada para tal lugar Porque ela é uma garota importante Por assim dizer E aí o foco da história toda É ele levar essa garota Tipo ele não se importa com essa garota Mas aos poucos Ele vai pegando um laço com essa garota, entendeu? E você provavelmente já viu uma história desse Night É uma história que você já viu várias vezes E é muito bem executada No jogo em si Tudo é muito legal O vírus em si As pessoas que estão com o vírus, né? Essa infecção abalou de uma forma que Realmente dá um medo Quando você encontra esses seres Porque eles não necessariamente Vêm Mas eles escutam E aí você tem que fazer tudo muito no silêncio E ao mesmo tempo Você não tá enfrentando só eles Você tem que enfrentar seres humanos também Pessoas, sabe? Que lidaram com o mundo De uma maneira diferente E tudo isso é muito legal Traz uma crítica muito boa O final do jogo é espetacular Sabe? Não necessariamente no quesito De uma cena de ação espetacular Mas no quesito do emocional No quesito do peso dramático Do que está acontecendo E isso faz muito parte De The Last of Us Tanto do primeiro jogo Quanto do segundo jogo Então A história É basicamente essa E aí Eu precisava falar de tudo isso Por quê? Porque quando começa aqui Esse trailer Ele se passa A cara dele É de que ele é 20 anos depois já Ele já tá no futuro Ele já tá quando os vagalumes Que é o governo ali Tá ordenando tudo Quando exatamente As pessoas já estão lidando Com essas pessoas Que foram infectadas Pelo vírus Ó lá Infecção por Cord Ceps Esse é o nome do vírus Aparentemente Eu não lembro o nome do vírus Vagalume Vagalume é basicamente É o governo Que tá lidando com tudo isso Eles estão meio que Fazendo um negócio Meio opressor Então as pessoas lutam contra isso É meio que uma rebeldia Contra essa parada Do símbolo do vagalume Mas pô O símbolo do vagalume É muito importante Pra qualquer um Que jogou o jogo Tanto que na minha mochila Deixa eu ver se minha mochila tá aqui Minha mochila Ó o símbolo dos vagalumes Fui eu que fiz E enfim né Porque eu sou fã Porque eu adoro Caramba E aí Vamos lá O relógio Esse relógio aqui É que é fogo Se eu vou ficar dando spoilers Tudo né É complicado Mas ó Esse relógio É o relógio Que a Sarah Deu Pro Joel A Sarah É a filha do Joel Entendeu E aí ela morre Lembra Então é o relógio Que ela dá E o relógio quebra E ele fica usando esse relógio É Faz parte do personagem Esse relógio Não tem como Alguém não olhar pra isso E não ficar feliz Dos fãs né Essa frase Eu lembro dela Não lembro em que momento Ela aparece Mas eu lembro dessa frase Quando você está perdido É na escuridão São exatamente as pessoas Rebeldes né Contra Os vagalumes E a luz apagou Aqui Eu fiquei mexendo Mexi onde não devia mexer Tá bom Bora lá Ó Agora por exemplo Por isso que eu estou falando Que tem alguns planos Que Entendeu Tipo é só pra Trazer aquela Contemplação da parada Porque eu não sei O que que tá acontecendo aqui Tá o pé preso Não lembro Tem várias cenas Eu consigo imaginar Só aquele momento Que a Ellie é presa no inverno Talvez seja isso Pode não ser A Ellie aqui né Novo Welcome Aqui são os vagalumes Essa galera aqui Com essas massas Esse governo Tem cara de ser os vagalumes Olha lá E eles tem que fugir Da galera Eles tem que fugir Dos instaladores E da galera Isso daqui Os três ali É o Joel A Ellie E a outra personagem Eu sinceramente Não lembro o nome Me desculpem Não são todos os personagens Que me marcam assim Por nome Mas é uma mulher Que ajuda Ela literalmente Ajuda O Joel e a Ellie A chegar até o caminho Até que no final momento Acontece um negócio com ela Que eu não vou falar Mas enfim Aí ela não pode seguir Até o final com isso Isso daqui ficou lindo Isso daqui eu senti Que eu tava no jogo De tão bonito que tá Olha isso daqui Cara Um prédio caído E Tá igualzinho cara O quanto tem de mato Sabe Nesse prédio Pô desgrila Aqui eu não faço ideia De verdade Alguém observando Por câmera assim Eu só consigo pensar Que pode ser o Tommy O Tommy é irmão do Joel E aí ele vai ser encontrado No meio do jogo Mas enfim É E ele tem Ele tem uma rede ali De proteção De um lugar Meio que Que tá salvo Desse mundo Não precisa escapar Dos vagalumes E também Não precisa se preocupar Com os infectados Então enfim Poderia ser ele Até pelo cabelo grande Que ele tem mesmo Ele tem um cabelo grande E uma barba E eu acho que ele aparece Em um outro momento do trailer Então poderia ser Um local que ele tem ali Pra observar Umas câmeras E tudo mais Faria sentido Isso daqui eu não lembro Beleza É triste né Tipo Criança morta Talvez Também que daqui Pô Foi queimado né Chernobyl Será Tá ligado Coisa atômica Agora isso daqui Gente Isso daqui é top Daqui por mim Já que tem sido Uma surpresa guardada No final Pra dar aquele Tchau Mas enfim É esse som Esse é o som dos instaladores Mano Que som escroto E eu queria mesmo Que eles pegassem o mesmo som do jogo Não faz algo novo não Faz o mesmo som É essa cagada Que você tem Com eles Todo mundo observando Você fica falando escondidas Esse lance da sombra Achei muito legal também Porque o que acontece No jogo Você tem a opção De meio que O Joel Ele abaixa Ele abaixa Ele fecha o olho E aí ele escuta mais E aí você vê a sombra Do bicho se mexer Entendeu O quanto ele se locomove Pra onde que ele vai Pra onde que ele fica Então eu gostei muito Que Essa cena aqui A sombra do bicho Dá essa sensação Entendeu Ele tem que ficar No local só escutando E aí você consegue ver o bicho Você tem que ter aquele Coisa do jogo mesmo Sabe O bicho levantou Na brilha Foda Esse grilo Igualzinho Do criador Da premiada série Chernobyl É galera Essa série aqui Não tá pra pouca bosta não Aqui Já é quando eles Estão chegando no local Do Tommy É meio que no inverno mesmo E pelo Pela estrada Pelo longo caminho Você vê ó Já tá só o Joel e a L Aqui Provavelmente é quando Eles acabam sendo Eles ficam na cidade São Talvez ali o momento Que eles Depois que eles batem o carro Que eles tem que enfrentar as pessoas Ó E esse escurinho aqui Já é indicativa do mal Entendeu Se ele subir esse caminhão aqui E passar pro escuro É o instalador aparecendo É ele chorando Não sei o que pode ser aqui Aqui Acho que a galera que acolhe ele Logo no começo mesmo Quando ele vai encontrar a mulher Que vai fazer ele encontrar ele Deve ser por aí Ele passa por bastante cabana Assim e tudo mais Várias pessoas vendendo Algumas coisas Aqui eu achei muito legal Cara Não esperava por isso Não sei se vai ser um episódio solo Tipo no meio da temporada Vai acontecer um negócio Pá Aí tem um episódio solo E depois Sabe aquele episódio Que é meio anticlimático Vamos supor Pra Castor Stranger Things Tá Segunda temporada acontecendo Um monte de coisa Do nada Corta E tem um episódio só focado na 11 Eu acho que pode ser isso Vai ter vários episódios Pá Um episódio só focado na L Primeiro acontece Depois do lançamento Do jogo The Last of Us Do primeiro jogo mesmo Teve um bônus Teve Uma DLC Que saiu depois Que era Uma jogabilidade exclusiva Focada numa história da L Antes dela encontrar o Joel Onde mostrava ela se apaixonando Por uma garota Uma amiga dela ali Elas tendo um relacionamento A garota Onde mostrava meio que Ela criando um relacionamento Com essa garota E ao mesmo tempo Mostrando também A influência que essa garota Teria para a vida da L Como pessoa mesmo Entendeu Então eu acho muito legal Essa história É uma história muito bonita É uma história muito triste Pesada E que tem forte impacto Para a personagem mesmo Pra toda a história dela Em The Last of Us E é um bônus né Um Left Behind É o nome né Da DLC Então eu acredito que aqui Eles vão trazer No episódio disso Fica claro que Porque realmente Elas ficam presas Num local de shopping Assim E aí aqui você vê Que tem um parque De diversões praticamente Olha lá Ela é a menininha Menina morena mesmo E foi quando já revelou Que a L era realmente Lésbica né Ou pelo menos bissexual E Isso seria ainda mais Explorado no segundo jogo E parece que muitos homens Esqueceram disso Quando chegaram no segundo jogo Mas enfim né Não vamos entrar nesses detalhes Nessas pormenores E olha lá Do criador do jogo De sucesso de vendas New York Man Que é o criador do jogo Aqui ó Aqui é interessante Porque aqui eu sinto Que a Que a É a Sarah É a filha dele Tá no colo dele ó E é Cara é exatamente Parece muito sério Porque bate o carro Ele começa a fugir Com ela no colo assim Ele não sabe pra onde ir Tem esse momento Que ele tá olhando Uma gente morre E ele tá vendo Um cara que acaba O cara levanta assim É quando no jogo Você se assusta E já sai correndo Aqui é outra cena É a puta da arma Olha lá Governo aqui Os vagalumes né Já escondendo Não sei o que essa mulher Não sei quem esse cara também Putz Eu sei que esse Não, não Não sei não Acho que não Ah não Aqui é a Sarah É Tá Aqui é a filha dele Não sei Pode ser um cara já Meio maluco Com as ideias Do que tá acontecendo né Pô Será que essa parte Da sniper aqui É aquela parte Da sniper do jogo Eu não lembro Se é com a Ellie Ou se é com ele Mas tem uma parte Do jogo que tipo assim Tu pega uma sniper E tem um personagem Correndo E ele tem que vir Até a sua direção E você tem que ficar Ajudando ele Você fica só atirando Nos zumbis Nos infectados E é muito da hora Olha lá Aqui parece que Sei lá né Tá no fogo ali E tem muita Essa presença do fogo Quando você tem Essa parte com a Sarah De você escapar com ela De você fugir com ela E do próprio Joel Lidando com tudo isso né Então aqui Olha lá Sei lá Um cara meio maluco Das ideia né Aqui é o irmão dele ó Putz Aqui o visual do irmão dele Tá igualzinho Tá maravilhoso O cabelo A barba Tudo E provavelmente O Joel caiu numa enrascada dele né Por ele tá caído assim Outra arma Aqui esse jantar Não faço ideia Pode ser o passado do Joel Sei lá Mostrando mais da vida dele Com a família Ou pode ser só Ele criando uma relação Com a Com a Ellie Porque parece que é uma roupa De freira Então Tá confuso pra mim Olha aqui Olha o Joel Batendo em alguém aqui hein Não lembro se a senha não hein É um cara com máscara Vagalume Parece que a Ellie Tá observando aqui de longe E logo quando a frase fala né Você a mantém viva Tá aí ele Passando os limites Pode ser o final do jogo já É Eu diria que seria o final de série né Ellie escapando Outra mulher Cuja Cara Isso daqui eu fiquei muito feliz Porque Cara Tem um plano sequência Espetacular e maravilhoso Quando você tem essa parte Da descoberta né Da infecção E da Sarah fugindo Porque eles entram no carro Com o Tommy E o carro começa a dirigir Aí tu fica no banco da Sarah E a câmera vai só girando E girando E você vai vendo tudo acontecendo E tudo acontecendo E sem cortes E é maravilhoso Então quando eu vi essa cena do carro Que eu falei Meu Deus Se eles fizerem algo Minimamente parecido Vai ser perfeito Olha E o avião caindo ali Cara Sensacional Gostaria muito Que eles fizessem algo assim Talvez não façam Mas se for uma produção Tipo sei lá Lugar silencioso Lugar silencioso Tem uma cena ali Que eles fazem Que dá uns Um dois minutos É muito da hora Então seria muito legal Se eles fizessem isso Dá pra fazer Aí né Aqui é o povo Metendo louco né O seno do cavalo aqui É perto da área do Tommy Talvez eles encontram Cara Olha a roupa Da Ellie Igualzinho os quadrinhos Meu A mochila O casaco verde Coisa vermelha aqui De Né Toca Que é aquela roupa Que ela usa quando acaba o jogo Que é quando ela tem Aquela última cena com o Joel Fante desgrilo Da hora Fugindo Explosão Se fosse explosão aqui Eu não faço ideia Tem uma mulher aqui presa Uma gente vai morrer né Parece Eu sei que vai morrer Aqui o Joel Fagindo com a Sarah No colo Ali ó Provavelmente passando Entre as lojas mesmo Quando ele tá Escapando com ela Que isso daqui Eu não sei o que é não Cara Batendo na água Eu tô tendo a lembrar Essas cenas No jogo Eu lembro disso No segundo jogo Eu lembro disso No primeiro jogo O segundo jogo Tá mais fresco Agora Isso daqui Parece ser o final Isso daqui Parece ser o final do jogo Parece ser o final da história Ela toda sangrando Ah não Não ela toda sangrando assim Gente Isso daqui é um momento Muito importante Na história da Ellie É quando Tá eu não quero dar spoilers Mas vamos dizer assim É quando o Joel Fica muito ferido O Joel fica muito ferido E eu acho que vai ser Um episódio incrível Talvez assim na série Tá ligado Que dá fácil Pra ser só um único episódio Porque o Joel Se fere E aí ele tem que ficar Cuidando do Joel Então é um momento do jogo Em que você joga com a Ellie E que aí Você acaba lidando Com certas pessoas Muito instáveis Pessoas que parecem Boazinhas Mas não são tão boazinhas Assim E aí ele acaba passando Dos limites E isso meio que dá um Tira um parafuso Da cabeça dela Você vê que ela fica Muito traumatizada Com isso E só quando termina Quando ela acaba Com a parada Que o Joel Acorda Que ele volta Entendeu Que ele tipo Que ele meio que Sara do machucado E ele encontra ela E ele fica tentando Acalmar ela E eu sinto que é esse momento Aqui Cara Que momento E é no inverno Então como tá o fundo branco Ali eu chuto Que seja esse momento E a cara dela Despreocupada também Pô Olha lá Ele Ele tendo Pô 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 meu Tá louco E aí aqui Cara Que delícia Que bonito Não é uma delícia Não é que é feio Mas tá bonito Eita O instalador Eita Meu Deus Imagina se eles adaptarem O segundo jogo Cara Que é um bicho Tão feio E aí acabou Isso daqui Eu também achei Que tem mó cara No final do jogo Meio chegando ali De novo Mas pode ser Só ele chegando No local do Tommy Pode ser ele chegando No local do Tommy No final do jogo Ou quando ele chegou Pela primeira vez Salve quem você puder salvar Apenas ela A favorita Essa cena combina muito Com a música Mas também fiquei pensando assim Cara Não lembro de nenhuma cena Deve estar acabado Eu até achou Que eu tô moscando Eu acho que tem uma cena Mas quando eu vi Na cidade aqui Parece que eles estão Super no deserto Parece muito uma cena De faroeste Não parece deserto Mas mas que a produção Tá bonita Porque pô Esse céu lindo aqui E a sombra deles E batendo no sol ali Que que é isso Esse daqui é cinema Cinema Muito obrigado ItBiomex Esse aqui ficou bonito Esse daqui Essa luzinha aqui De lanterna E aí a fumaça Com os detalhes Aqui embaixo De esporos De poros Tá bonito Muito obrigado Muito obrigado Eu agradeço Eu não sei o que vai ser De mim em 2023 Mas eu espero muito Estar aqui para reagir E comentar A série The Last of Us E se vocês quiserem Talvez eu esteja aqui também Para comentar E jogar O primeiro jogo O The Last of Us Então deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do teaser Da série O que vocês esperam Dessa série O que vocês viram Que talvez eu não tenha visto ainda O que vocês acham Que talvez vocês tenham Discordado ou concordado Comigo aqui Do que eu comentei Tipo assim Davi Eu acho que pode não ser essa parte Pode ser essa parte E aí vocês Refletem aí Discutam aqui comigo Acho que vai ser bem legal E também comentem Se vocês talvez queiram Uma jogabilidade De Last of Us Mesmo que eu já tenha jogado Já joguei Já sei a história Mas enfim Para a gente poder Dar aquela relebrada E até meio que ser uma conversa Com vocês Talvez eu possa até trazer Alguém aqui para conversar Comigo Talvez a Ana Talvez Giovanni Algo assim Não sei se Giovanni já jogou Mas enfim A gente discute isso daí E eu agradeço muito Pela participação de vocês Estou bem animado Para o trailer oficial Com diálogos Com tensão E aí Enfim né Eu estarei aqui de qualquer maneira Para qualquer coisa sair dessa série Porque meu Deus É The Last of Us Não tem condições Muito obrigado Valeu Falou